Na tarde desta sexta-feira, dia 4 de setembro, o 11º Batalhão de Polícia Militar, aqui na cidade de Manhoaçu, desencadeou uma operação policial no bairro de Santa Terezinha para cumprimento de mandados de busca e apreensão, objetivando desarticular a organização criminosa ligada ao tráfico ilícito de drogas. Durante a operação, foram realizadas as prisões de 11 pessoas, apreendidas 4 armas de fogo, 87 munições, apreendidas também drogas entre maconha, cocaína e crack e realizado também a apreensão de aproximadamente R$ 35 mil. Essa operação é um esforço conjunto entre a sessão de inteligência do 11º Batalhão, que realizou os levantamentos e contou com apoio do Ministério Público de Minas Gerais e do Poder Judiciário na expedição dos mandados que foram cumpridos na tarde desta sexta-feira.